A gente fala agora de obras, tá? A Prefeitura de Três Lagoas e o Banco do Brasil assinaram na última sexta-feira um contrato de um empréstimo de 120 milhões de reais para execução de obras de drenagem e asfalto em bairros da cidade. O contrato foi assinado pelo prefeito Ângelo Guerreiro e superintendente do Banco do Brasil, Rui Mesquita, no aeroporto de Três Lagoas, na presença da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit, do governador Eduardo Riedel e dos secretários Eduardo Rocha e Jaime Verruc, além dos deputados estaduais Caravine e Coronel Davi, que estiveram na cidade para visitar as instalações da UFN3, juntamente com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Durante a assinatura do contrato, o prefeito fez questão de agradecer a ministra Simone Tebbit e a equipe técnica do Ministério do Planejamento por ter contribuído para agilizar a documentação necessária para aprovação do empréstimo. Alguns dias atrás eu estive protocolando esse documento lá no Ministério com a sua equipe, que naquele momento a senhora estava em uma audiência, em reuniões, mas com grande agilidade você já deu sequência nesses documentos e assim o Banco do Brasil já autorizar. Tebbit disse que o projeto de empréstimo foi aprovado porque a cidade tem capacidade financeira para isso. Quando o prefeito Ângelo Guerreiro foi no gabinete e falou olha, tem um projeto fundamental de drenagem de asfalto para a cidade de Três Lagos, está ali um pouco parada no Ministério da Fazenda para análise, para ver da capacidade de financiamento, peguei o telefone, liguei para o ministro, falei com a equipe, falei assim, olha, a avalista desse projeto sou eu, porque eu já posso adiantar e tem que apagiar que a cidade não só precisa, uma cidade bem gerida pelo prefeito, que tem uma equipe técnica, um prefeito competente, que sabe cuidar das finanças públicas, que tem a melhor nota do Brasil, que é a nota A, que é a apagiar. Então podem liberar esse recurso imediatamente, porque a avalista sou eu. A ministra do orçamento, na brincadeira, é a avalista desse projeto. Mas repito, esse projeto saiu rápido, não por interferência da ministra, mas que o projeto estava da forma adequada, nós temos a capacidade de financiamento, temos o prefeito e a sua equipe extremamente competentes. Guerreira agradeceu também o governador Eduardo Riedel pela parceria em ajudar o município na execução de obras de infraestrutura. De acordo com o Riedel, na semana passada, o governo estadual assinou o convênio no valor de 30 milhões de reais para pavimentação e drenagem de ruas em Três Lagoas. Vocês não sabem a felicidade que a gente fica, em relação a esse tipo de iniciativa. Na segunda-feira, nós fizemos um evento do municipalismo, o Guerreiro estava lá, nós assinamos mais de 30 milhões de convênios com esse município para que a gente pudesse também avançar em pavimentação e drenagem. E somado com esse recurso que Três Lagoas tem, a capacidade, a competência de tomar, que o Banco do Brasil analisou, que a ministra conhece as contas do município, a gente dá um passo significativo para avançar naquilo que a gente quer ver em todo o município do estado. 100% de saneamento básico, 100% pavimentado, com drenagem, que é qualidade de vida, qualidade de vida para as pessoas. O Sul Mato Grossense merece essas ações. O valor do empréstimo será utilizado para execução de obras de drenagem e asfalto em ruas dos bairros Jardim das Violetas, Vila Aro, Vila Verde, Jardim Maristela, Chacrael Dourado e Vila Alegre.